Lindo! A nossa história me fez começar a acreditar em destino. Começou a fazer acreditar que, quando nascemos com o trajeto escrito, a gente não pode tentar fugir. Chega a ser engraçado lembrar de tudo o que vivemos, para chegar até aqui. Mas, graças à sua determinação e insistência, eu não fugi desse grande amor. Te agradeço por tudo. Por todas as vezes que você tentou, e até o dia 27 de outubro de 2012, onde você não me deixou mais escapar. Hoje iniciamos um novo ciclo na nossa vida, onde eu sei que será marcado pelo nosso respeito e pela parceria que temos um pelo outro. Tenha certeza que eu vou sempre dar o meu melhor para fazer você feliz. Para cuidar de você, da sua saúde, da nossa família. Vou sempre te dar um lar harmonioso e aconchegante. E que a gente vai ter um futuro do jeitinho que a gente quer. E que eu nunca vou deixar você parar de sonhar. Porque eu sempre vou estar do seu lado para realizar cada sonho que você quiser. Te amo. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti Meu amor, esse momento mais esperado de nossas vidas, nada vai nos separar, na alegria ou na dor. O mundo não verá o nosso amor acabar, muito pelo contrário, só verá alegria, companheirismo e muito amor. E com esse amor, dividiremos nossos pensamentos, nossos sonhos e até nós mesmos. Não vai existir a menor possibilidade de eu não te amar. Não vai existir a menor possibilidade de eu não te fazer feliz. Simplesmente porque nasci para te amar. Você sempre será minha vida eterna, onde não faltará respeito, carinho, dedicação e muita felicidade. Amo você. 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 Darlene, lumié, over me Lumié, darlene, lumié, over me Should this be the last thing I see I want you to know it's enough for me Cause all that you are is all that I'll ever need I want you to know it's enough for me I want you to know it's enough for me I want you to know it's enough for me So in love So in love So in love Love, love, love You look so wonderful in your dress I love your hair like that And in the moment I knew you back So in love, love, you're all you're all that you can do with me You look so beautiful in your dress